Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Shadow Man, o cara dos poderes voodoo no ultimo episodio a gente fez a limpa ai no templo da profecia ai para pegar todas as dark souls que a gente achou e a gente aproveitou para utilizar nosso poder de andar no fogo e agora a gente vai tentar achar os outros lugares onde tenha fogo que a gente pode caminhar ah, kotoko não Pior que aqui é cheio de kotoko se não to enganado a gente também tem ó vamos ver aqui ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete a gente já pode abrir essa aqui também o que será que tem aqui dentro? ENERGIZAR o que será? hmm, tem um negocio ali em baixo será que é artefato? 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 ela artefato? marteal? aah, esse aqui deve ser o que.... agora a gente pode acertar aquelas estacas Só porque a gente já saiu do templo da profecia e agora vai entrar de novo para martelar. Deixa eu ver, martel... Aqui. Aquele que dá o som dos tambores, não sei o que. Mas eu tenho certeza que é... Quer falar? Eu tenho certeza que é para... Ah, tem até aqui ó. Ah, essas porcaria... Pô, para mim parece estátua. Mas é... Tambor essas porcaria. Ah, mas o tambor parece não é mais fácil. Olha o outro que eu toco ali. Bem, vai entrar de novo lá no templo da profecia. Ah, irrita isso quando ele faz isso. Ele tem tudo para se segurar, mas ele não se segura. Isso aqui é um atalho... Não, 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 não... Não, não... Não, não... A vaga não é possível para cá ou para o outro lado? Aqui ó, aqui já tem dois tambores Vai adivinhar que aquelas porcaria ali é um tambor Todas essas estátuas tem um Agora a gente tem que achar o ultimo tambor Provavelmente lá em cima Ah, esse tambor ai, ta nas costas da estatua E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui nem muito importante não Só pra pegar isso Item de cura Bem, o que eu olhei a maioria desses tambores aqui no templo do negócio Só tem isso ai Ah, quer saber? Eu vou é pro... Vamo lá ursinho, hora de teleportar Vou lá pro inicio no... Na câmara da profecia Vamos lá Vamos lá Vou começar a procurar o... Os lugares de fogo onde eu posso ir A única coisa ruim de usar ursinho porque isso, essas merda aqui, volta tudo nossa, eu vejo um monte agora era só um que corria aqui vem, coisa boa lá no asilo também, agora a gente pode andar, lá tem umas áreas de fogo deixa eu ver, eu vou reto, acho que é reto a gente pode andar agora no fogo, mas não pode andar onde tem umas águas de fogo deixa eu ver deixa eu ver eu não vou pra lá, mas acho que o negócio é a gente vir pra cá mesmo é uaaaaaah estou queimando estou queimando não ah um bicho ali mas não é pra cá que eu quero vir agora não é um quentinho ah deu no mesmo lugar mas é aqui pra frente, é um lugar que porque não dava pra ir porque o avançar mais, a gente tinha que andar no fogo o bicho tenta acertar ai, mas que merda aqui é que é, pega e trava nas coisas não é é é é é é é é é ai não é é é não é é é é é é Pior que tem esse caminho que vai para lá... Pior que eu não matei os merda lá em baixo, eles vão tentar me acertar aqui quando eu estiver passando... E aí, Kotoko? Ah, esse bosta não sabe pular para trás... Vai para lá! Ah, vai se foder, cara... O idiota abre os braços e tudo, mas não segura no... Ah, vai tomar... Agora... Não, esse... ele pode alcançar ali sim, mas os caras que programaram estava, sei lá, com um toco no traseiro aqui... Ah... Que legal, que bonitinho... Bate no ar, ó... Despara, ó... Morre, Kotoko, morre! Não é isso, é um Kotoko sem a mesa... Não! 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 Tinha uma área daqui que era só o caminho de fogo ali... Ah, eu posso abrir esse aqui Nossa, esse aqui é de 6, eu já passei faz tempo É o que eu falei, agora não falta Falta lugar para a gente explorar Opa, acho que eu entro o artefato Outro artefato ai Esse aqui faz o que? É, insígnia Vamos ver o que a profecia fala da insígnia Aquele que protege Não sei o que isso quer dizer Sei la, talvez ele É, faça a gente perder metade da Levar metade do dano, será? Esse aqui que é legal, um tocão entrando no rabo do cara ali Vamos tentar usar a insígnia É isso mesmo, é um escudo É, um escudo que vai gastando É, chegamos É, chegamos Não, vou pegar fogo Vamos pegar fogo Vamos pegar fogo Oh não, caiu no fogo Não, não Estou cheirando, sentindo que alguma coisa está queimando Ah, a gente fez acho que esse caminho todo aqui Só que... Ah, esperando não morrer Se pendurando Só que eu estou vivo E aí É, mais fogo na cara E a gente não sei ver sobre ele Opa, olha só Da, o sou Outro 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 Pô, já parou com a música? Acabou já a empolgação? Ah, cai aqui então! Vem cá! Não, pula aqui! Sou um pedaço de bosta! Não tinha monstro nenhum da ultima vez que eu vim aqui Ué? Ofezinho? Ué? Pra onde ele foi? Pô, ia dar um cheio na cara dele? Oh! Oh! Perdemos! O que aconteceu com aquele ferrozinho? Pô! Ah! A gente pode ir onde? Ah! Aqui! A gente já não pode ir! A água de fogo! Sacanagem! É! Voltou! É! Eu vou aí pegar vocês! Então! Toma! 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 Tem mais um! Pulou! Tem! Tinha! Tem! Teve! Ah! Vai! E slogan! do outro lado, eu não sei como é que chega ali e foi onde a gente pegou um artefato também caramba, só nesse negócio a gente já pegou dois artefatos e umas dark souls ah legal, esse troço aqui da ultima vez se eu não to enganado, mandou a gente pra um lugar que queimava queria saber esse aqui até o portão Ah, acho que mandou a gente para a entrada Nossa, está cheio de panaca aqui Ah, ele está na entrada Ah, aqui foi para onde eu vim Onde está aquele panaca na porta? Deixa eu voltar lá aqui Ah, acho que foi por aqui E aí, Pana Cajada Acho que vou subir aqui O que você está conseguindo? Não, não, não Não, não Dá um tapa na sua mãe Oh, queimei Acho que daqui não tem mais nada A terra avastada acho que não tinha nada Lá no asilo tem Templo do fogo Se está gravando Não, não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais o escudo conseguimos mais umas dark souls e andamos mais por uns fogo então no próximo episodio vamos agora explorar o tempo do fogo que esse lugar sim é cheio de fogo mas vamos deixar isso para o próximo episodio então até la tudo de bom e fui e aí